Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida aí. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba Micael Mendes 58. Então, vamos aqui a mais um babado, vamos aqui mais uma resenha, né? Resenha em primeira mão, gente. Eu fico é passada como esse povo gosta de engravidar. Chocada, né? Principalmente essas youtubers. Youtubers aonde elas não trabalham, aonde o marido não trabalha, né? E só sabe fazer filho. Então, a Juliane, gente, Jocoski, a irmã da Amanda Maria, né? Então, está grávida. Juliane Jocoski, a gente sabe que na época que a Amanda engravidou, ela caiu na piscina chorando, né? Quando o Furão descobriu, no Chá Revelação, o que era o nenenzinho. Se era menino ou era menina. Aí, o que aconteceu? Caiu na piscina de roupa e tudo. Chorou, gente. Chorou. Mas sabe por que foi aquele choro? Foi com raiva, porque ela queria muito engravidar. E a irmã estava grávida e ela não. E depois disso, rapidinho, ela tratou logo de engravidar, né? Então, tá... Gente, eu estou falando da primeira gestação dela. Tá grávida de novo, né? Será que... É complicado, né, gente? Será que o modelo de preguiça vai arrumar um emprego? Por que ele não trabalha, gente? Ela diz que ele trabalha, diz que tem empresa, mas eu não sei que empresa é essa, né? Dizendo ela que ele é modelo. Aí eu pergunto, modelo de quê? Modelo de preguiça? Ou modelo de não ser seguido por ninguém? Será? Pois é, tá grávida. E vamos aqui pra nós, né, gente? Pense numa mulherzinha fútil e brega. Nossa! Gente, é muito brega. Muito brega mesmo. Antes dela ter o canal, gente, ela era bem pobrezinha. Ela vendia o almoço pra comprar a janta. Ela trabalhava em uma loja, né, bastante conhecida. Que eu acho que em toda cidade tem. E começou a gravar pro tutube. Começou a ganhar gijim. Começou a se deslumbrar. E agora tá aí, né? Não tem tantas audiências como tinha antigamente, mas ainda ganha um bom dinheiro, né? Pra sustentar o marido. Agora pra sustentar os filhos. Que a vida não tá fácil, né? Pra quem trabalha, fácil tá pra esse pessoal, né, gente? Que vive ganhando dinheiro no mole, né? Vive ganhando dinheiro no bem bom. Não sabe onde vem. Por isso que muda tanto. Por isso que não tão nem aí pra dinheiro, né? Porque eles não sabem de onde veio. Duvido que eu ou você que a gente não dê valor ao nosso dinheiro. Claro que dá. Por quê? Porque é um dinheiro suado, sabe? É um dinheiro suado. E mais feio ainda é o cara viver 24 horas embaixo da saia da mulher, né? E depois, depois eles dão o pago, né? Na verdade. Porque a maioria dessas mulheres, gente, elas são submissas a esses caras. Elas morrem de medo de perder os bonitos, né? Vive fazendo de tudo. Vive dando de tudo. Dando presentes, né? Mas quando o bonito quiser tacar o pé na bunda, arranjar uma melhor, ele arruma. Ele não vai pensar nisso, não. Pois é isso, gente. Juliane Jokoski está grávida novamente, né? Está grávida. Será que é gêmeo? Será que é? Engraçado, né, gente? Ela já veio falar quando a barriga estava bem grandinha. Mas é o certo, né, gente? A pessoa falar que está grávida só depois dos três meses, depois dos quatro meses. É... Eu tenho certas superstições, gente, que são superstições que realmente são verdades, sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa diz que vai ter o bebê que está grávida. Às vezes tem uma pessoa que não gosta, sabe? E às vezes a pessoa até perde, né? Por isso que é bom resguardar um pouquinho. Gente, eu vou terminando aqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau.